Oi, galera! Meu nome é Karina Velosa e hoje uma aula sobre potência mecânica. Vamos lá? Galera, potência. O que é potência? Potência é a energia sobre um determinado tempo. Beleza? Está aqui, galera. É isso. Joia. Sistema internacional de unidades. Energia. Energia em joules. Tempo em segundos. Então, potência vai ser o quê? Watts. Um joule por segundo é um watts. Ou watts. Então, um watts é um joule por segundo. Pronto, pessoal. Mas, que outra forma a gente pode calcular energia? Trabalho. Trabalho, né? Quando uma força produz deslocamento, então ali tem uma certa energia. Então, olha só o que eu vou fazer. No lugar de energia, eu vou colocar trabalho. Galera, é a mesma coisa. Perfeito? Ó. É a mesma coisa. Trabalho já, ó. Tempo, segundos e potência, paz. Beleza? Então, eu posso escrever essa equação um pouquinho melhor ainda, ó. No lugar do trabalho, eu vou pôr assim, ó. Trabalho não é uma força. Verso, vezes o deslocamento, vezes o cosseno do ângulo. Vou considerar que o ângulo entre a força e o deslocamento é zero graus, cosseno de zero é um. Beleza? Dividido pelo tempo. Pronto, galera. Uma outra forma de escrever. Só que eu posso melhorar ainda mais. Presta atenção aqui, ó. O que que é distância por tempo? Velocidade, né, galera? Velocidade não é delta S por delta T. Velocidade constante, hein, pessoal? Quando a velocidade, ó, é constante. Beleza? Então, ao invés de escrever delta S por delta T, eu não posso escrever distância pelo tempo. Tá aqui, ó. Então, no lugar de distância por tempo, o que que eu posso escrever? Velocidade. Como que ficou essa equação, ó? Potência é força vezes velocidade. Pronto, galera. Tá aqui. Então, ó. Se ele te dá a energia ou o trabalho, potência é a energia sobre o tempo. Acabou. Se ele te dá a força e a velocidade, você usa essa. Sistema internacional, pessoal. Vaz. Força. É sempre newton. E velocidade, metros por segundo. Mais uma coisinha. Vou falar muito de máquinas, né? Então, galera, vamos falar muito, né? Vamos ver muito nos exercícios falando sobre rendimento, ó. Rendimento. É rendimento de uma máquina. Galera, rendimento. Quanto rendeu? A gente simboliza pela letrinha N. Beleza? Rendimento será o rendimento. A potência útil dividido pela potência total. A divisão entre o que eu consegui utilizar e o total. Galera, sempre dado em porcentagem. Tá joia? Vamos ver tudo isso? Como que fica nos exercícios? Olha só o primeiro. Exercício 1 fala o seguinte. Para manter a velocidade de um carro a 72 km por hora, isto é, 20 ms por segundo, a força necessária aplicada pelo motor é 2.000 N. Determine a potência do motor em CV, cavalo-vapor, galera. No instante considerado, considere 1 CV igual a 735 watts. Importante aqui, ó. Velocidade, já vou usar no sistema internacional de unidades, 20 ms por segundo. Força, 2.000 N e a relaçãozinha que ele nos deu, que 1 CV vale 335 watts. Vamos lá? Olha o exercício 1. O que ele quer? Ele quer a potência. Mas ele quer a potência não no sistema internacional de unidades. Em CV, cavalo-vapor. Galera, se você vê escrito também HP, horsepower, é a mesma unidade, tá? Cavalo-vapor é uma unidade que não está no sistema internacional, mas é muito utilizado para carros, né? Você vê quantos cavalo-vapor tem a potência de um motor, de um carro, por exemplo. Beleza? Bom, o que eu vou fazer? Potência. Gente, potência é energia sobre o tempo ou força vezes velocidade. Se ele deu velocidade e deu força, então potência é força vezes velocidade. Beleza? Olha só, galera. Potência será força 2.000 e velocidade 20. Aqui vai me dar uma potência de 2 vezes 2, 4. 1, 2, 3, 4 watts. 40.000 watts. Se ele quisesse no sistema internacional, a gente parava aqui. Mas ele quer em CV. Galera, regrinha de 3, então. Ele é obrigado a te dar essa transformação, tá? Joia? Um cavalo-vapor equivale a 735 watts. 40.000 watts, que foi o que nós encontramos. Qual é a potência? É só multiplicar em cruz. Potência vezes 735 é igual a 40.000, 1, 2, 3. Então, a nossa potência será 40.000 dividido por 735. Isso dá aproximadamente 54,4 CV. Pronto, tá aí, galera. Cavalo-vapor. Beleza? Exercício 2. Olha só. Olha o exercício 2. A usina hidrelétrica de Itaipu é formada por 20 unidades, vamos grifando o que é mais importante, que fornecem 19% da energia elétrica consumida no Brasil. Em cada uma das tubulações das usinas geradoras, passam a 600 metros cúbicos de água por segundo, sob a ação da gravidade que fazem girar a turbina e o gerador. Então, a eficiência no processo, eficiência e rendimento, galera, a mesma coisa. Então, a eficiência no processo de geração da energia elétrica é da ordem de 75%. Se a altura da coluna de água entre o ponto mais baixo e o ponto mais alto da tubulação é de aproximadamente 120 metros, a potência elétrica gerada na usina é, considere, G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Percebam que, olha as unidades, galera, está em giga ômega. Beleza? Vamos lá. Vamos lá, então. Aqui está tudo o que nós grifamos lá. Galera, o que ele quer? A potência utilizada. Beleza. Ele deu rendimento. Ele fala eficiência 75%. Então, rendeu 75%. Pensando em rendimento e potência útil, que equação você consegue resolver? Rendimento é potência útil pela potência total. Beleza. Rendimento a gente tem. Galera, 75 dividido por 100 nos dá 0,75. Aqui eu tenho 0,75. Aqui, galera, é a minha pergunta. Certo? O que eu tenho que descobrir? A total. Se eu souber a potência total, eu coloco aqui, o rendimento eu tenho, eu acho é útil. Então, nós vamos verificar a potência total. Vamos lá. Vamos calcular qual seria essa potência. Então, potência. A gente sabe que é energia sobre o tempo. Galera, que tipo de energia que eu tenho? Cinética, elástica, potencial gravitacional? Olha só. Tem altura. Se tem altura, eu tenho energia, potencial gravitacional. Então, no lugar da energia, eu posso pôr MGH. Energia, potencial gravitacional, dividido pelo tempo. Pronto. Carina, eu tenho tempo. Aqui, ó. Um segundo. Eu tenho a gravidade, 10. Tenho altura. Aqui, ó. 120. Né? Tenho tempo. Já a altura, eu já tinha falado. Mas, galera, faltou o quê? Faltou a massa. Você não tem a massa, Carina. O que eu tenho? Eu tenho aqui, ó. Um volume de 600 metros cúbicos. Isso é o quê? De água. Galera, qual que é a densidade da água? A densidade da água é 1 kg por metro cúbico. Então, se eu tenho 1 kg da água, tá? Para cada metro cúbico. Se eu tenho 600 metros cúbicos, então eu tenho 600 kg. Então, a massa aqui, ó, será de 600 kg. Pronto. Achamos a potência. E que potência será essa? A total. Eu não estou pensando em rendimento, enquanto rendeu. Então, estou calculando a total. Este cálculo nos dá sempre a total. Beleza? Então, vamos lá. Potência total será 600 vezes 10 vezes 120, que é a altura, dividido por 1. Não parou por aqui. Isso se eu tivesse apenas 1 unidade. Ele dá que nós temos 20. Então, vezes 20 unidades. Minha potência total será 6 vezes 2, 12. 12 vezes 12, 144 vezes 10. 1, 2, 3, 4, 5. Faz. Pronto. Galera, achamos a potência total. Mas não é o que eu quero. Eu quero a útil. Então, agora a gente utiliza a equação aqui, ó, do rendimento. Rendimento, potência útil por potência total. Galera, o rendimento 0,75. Potência útil é o que nós queremos. E aqui, 144 vezes 10, a quinta. Passa multiplicando. Então, a potência útil, 108 vezes 10, a quinta vale. Galera, se fosse dissertativa, parava aqui. Mas não tem essa resposta. Vamos arrumar. A vírgula está aqui, ó. Vou trazer para cá. Diminuiu, aumenta. Isso fica 10,8 vezes 10, a sexta vatts. Não tem também. Tem sim, ó. O 10, a sexta significa mega. O mega é 10, a sexta. Então, nossa potência útil é 10,8 megawatts. E aí, acabou, galera. A alternativa de deliciar. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Gostou? Curte, se inscreva no canal. E até mais.